Música Como prometido, hoje eu vou trazer pra vocês a videoaula desse modelo, o qual eu postei lá no Facebook e as meninas gostaram. Então, resolvi fazer a videoaula pra repassar o modelo dele pra vocês. Bom, gente, esse modelo é uma mistura de vários modelos retirados da internet, de algumas amigas minhas também. Aqui tem a flor rococó, do tapete brinco de princesa. Aqui tem o bico russo, do modelo do tapete russo. E nesse motivo aqui, tem algumas adaptações minhas para dar aumentos no tapete, pra ficar do tamanho que você quer. Bom, pessoal, vocês devem estar percebendo e notando a diferença de um fio, né? Pra quem é acostumado a trabalhar com barbante, acho que já notou a diferença desse fio. Esse fio é o fio de felpa da marca Fitecom. Gente, é um fio que eu acho que tá revolucionando a arte do crochê. Porque ele deixa o tapete mais encorpado, macio, uma coisa gostosa de se pegar. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da página deles pra vocês entrarem em contato. E dar uma olhadinha em várias cores diferentes e até lançamentos que eles estão trazendo pra gente. Nesse modelo, eu vou usar, eu escolhi essas três cores. Que é o rosa chá, o vermelho, que eu fiquei encantada com a tonalidade desse vermelho impressionante. E o branco, tá bom? Então, no finalzinho do vídeo, assista o vídeo. Vê a videoaula direitinho e depois vocês vão lá dar uma olhada pra vocês comprarem, fazer o pedido. Pra vocês reproduzirem esse tapete com esse fio. Que eu acho que o diferencial desse modelo foi esse fio, tá bom? Então, vamos lá, trabalhar, né moçada? Para esse trabalho, eu vou usar a agulha número 3,5. A gente vai começar pela florzinha. Essa flor do meio, eu quero ela um pouco maior. Então, eu vou modificar algumas coisas da flor rococó original. É, meninas, uma dica muito legal pra quem vai trabalhar com esse fio. Usar um pouquinho de cola ao iniciar, tá? Só um pinguinho de cola na ponta. Só coisa pouca, só pra prender os pelinhos bem. Passa um pouquinho de cola. Pronto, agora a gente pode trabalhar. Deixa um tamanho bom pra depois você arrematar legal, tá? E aqui a gente vai fazer oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Na quarta correntinha, você dá uma laçada na agulha. E na quarta correntinha, você faz um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Vai ficar três pontos altos, contando com as três correntinhas que a gente subiu. Faz mais três correntinhas. Volta na mesma e faz um ponto alto. Dá uma laçada na agulha e faz um ponto alto aqui, ó. Bem na última, um monte de ponto alto desses três. Aqui você vai subir duas correntinhas. E vai fazer mais três, porque a gente vai trabalhar com picô. Aqui é três correntinhas, um ponto baixo e o terceiro. Faz um ponto alto. Mais três correntinhas, um ponto alto e um ponto baixo. Novamente, vai ser quatro pontos altos com picô. E um sem o picô. Então, o total que a gente vai ter nessa parte aqui vai ser cinco pontos altos. Vou fazer no meu último ponto alto com picô. Pronto, fiz quatro pontos altos com picô. O último, eu não vou fazer o picô pra passar pra outra parte. Já vou... Passando. Então, aqui vai ser assim. São um, dois, três, quatro pontos altos com picô e um sem. Aqui, da mesma forma. Quatro pontos altos com picô e o último sem. O total de cinco em cada lado, tá bom? Vou fazer essa parte aqui do mesmo jeito que eu fiz essa. E já volto com vocês. Pronto, fiz o outro lado da mesma forma que eu fiz o primeiro. Quatro pontos altos com picô e o último sem. Agora, aqui, onde a gente fez as três correntinhas e o ponto alto, formando o Vzinho pra baixo, a gente vai fazer, pegar só o ponto alto e fazer do mesmo jeito que a gente fez as anteriores. Quatro pontos altos e o último sem o picô. Vou fazer a minha aqui, porque é simples, é do mesmo jeito. Aí, vocês fazem a de vocês aí, tá bom? E a gente volta pra concluir a flor. Prontinho, terminei a minha. Fiz o último ponto alto e não vou fazer picô nele, como eu tinha falado. Então, aqui, você dá uma viradinha na flor e bem onde você começou aqui, você vai colocar um ponto baixo. E mais um ponto baixo e ponto na frente dele, a correntinha na frente, vai ficar dois pontos altos. Aqui, você vai subir sete correntinhas. Na terceira correntinha, você vai fazer mais dois pontos altos. E nas próximas correntinhas, até chegar aqui, são três pontos altos em cada, tá bom? Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, terminei a minha. Se três correntinhas, até chegar no final da última correntinha, é, observa que já formou com o rococó, né? Então, aqui no final, onde tem um ponto baixo, eu vou dar um ponto baixíssimo e vou fazer mais dois pontos altos. Terminando a flor. Prontinho, aqui eu já posso cortar o fio, deixando um fio maior pra gente costurar atrás, porque eu quero ela bem presa, porque vamos trabalhar atrás e vai forçar um pouco ela. Então, vou cortar um fio maior, deixando um fio assim. Vou puxar o fio. Aqui dentro, a gente vai fazer, colocar o rococó dentro do trabalho, da flor, né? Como a gente costuma fazer, a gente costuma fazer, os rococós. Um pouquinho de trabalho, mas... Entra. Consegui colocar a minha, e aqui a flor tá pronta. Então, ela fica um pouco maior do que é o restante do trabalho. Então, aqui eu vou costurar. Costurar essas duas pontas, terminando a costura, vou colar a pontinha que sobrou do arremate, e já volto com vocês pra gente concluir a parte das folhas. Pronto, terminei a minha, já arrematei, colei. E agora, nessa parte, não tem uma indicação onde você vai começar. O que eu preciso aqui pra fazer as folhinhas? Eu vou centralizar a flor aqui no meio. No meio. Aqui, nesse ponto aqui. E vou fazer aqui, é... As folhinhas. Então, você coloca, você centraliza no meio. Não tenho uma indicação pra falar pra vocês onde vocês devem começar. Mas, dá certo, tá? Vocês vão aqui colocar... É... As aquelas folhinhas de três... De oito pontos altos e... Desculpa, oito correntinhas. Que a gente vai dar o início agora. A gente já tá subindo com as oito correntinhas. No mesmo lugar... Fica bem apertadinho aqui. No mesmo lugar, você vai colocar um ponto baixo e subir fazendo dez correntinhas. E faz mais oito correntinhas. E faz mais oito correntinhas. Mas, dá, viu, menina? Já testei várias vezes. E dá os seis joguinhos aqui. É só você... Não dá muito espaço entre uma pra outra. É... Dá pra colocar. Bem, só aqui nesse miolo, tá bom? Não prendam nas folhas. Então, aqui a gente vai fazer seis joguinhos desse. Não é seis argolas dessas. São seis joguinhos de três argolas cada. Tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui. E volto com vocês pra gente começar o tapete. Eu adiantei. Já fiz as minhas. Mas, não tem erro, meninas. Vocês vão virar a flor pro lado do avesso. Bem no meio dela. Vão centralizar o meio. E vai colocar seis joguinhos de três elos cada, tá bom? Então, são... Vai dar seis. Você vai contar aqui, ó. Uma, que é três. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Feito isso, a gente vai colocar um pontinho baixo. Um. Fazer um pontinho baixo na primeira. E cortar o fio maior e arrematar. Tá bom? E vamos passar pra próxima fase. Prontinho. A minha tá prontinha, tá arrematada. Colei as pontinhas. É... E agora a gente vai usar o fio branco. Aqui no intervalo, de uma pra outra, de um conjuntinho pra outro, A gente vai bem no meio, vai introduzir o fio. Amarrar o fio. Fazer um ponto baixo. Uma correntinha, né? No caso. E vai fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. A gente vai separar aqui. Você vai contar. Uma, duas, três. Três argolinhas, que equivale a um joguinho desse que eu falei da folhinha, né? E vai no próximo, de uma pra outra. E vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E volta a contar três argolinhas, que equivale a um joguinho, e vem pro próximo, tá bom? A gente vai fazer seis argolinhas, de seis correntinhas cada, ok? Prontinho, fiz as minhas seis argolas aqui, de seis correntinhas cada. Vou subir com três correntinhas. Dentro dessa argola, eu vou fazer seis pontos altos. Cinco, e seis. Aqui, onde está o ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto alto. E vou fazer isso ao redor da flor, tá bom? Vou fazer a minha aqui, e volto com vocês. Prontinho, aqui eu fiz os seis pontos altos dentro da argola, e mais um em cima do ponto baixo. Terminei essa volta, fechei com um ponto baixo. Sobe três correntes. Na mesma lugar, você dá um ponto alto. Faz dois pontos altos nos pontos seguintes, né? Dois pontos altos, um aumento, que é dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos nos seguintes. E um aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Então, essa volta não tem erro. Dois pontos altos no mesmo lugar, dois nos pontos seguintes. Dois no mesmo lugar, dois nos pontos seguintes. E assim a gente vai fazendo até chegar aqui, onde a gente começou, tá bom? Então, prontinho, já dei minha segunda volta de pontos altos. As próximas duas carreiras vai ser desse mesmo jeito. Só que nessa aqui, você deu um espaço, você fez dois pontos altos no mesmo lugar. Um em cada ponto, e dois no mesmo lugar. Na próxima volta, vai ser dois pontos no mesmo lugar, três pontos em cada ponto, e dois no mesmo lugar. A última volta vai ser dois pontos no mesmo lugar, quatro pontos em cada ponto, e dois no mesmo lugar. Então, vai ser dois, três e quatro. É a última volta. Então, a gente vai adiantar aqui, e você, faça o seu aí, pra gente ir pra próxima etapa, ok? Prontinho, cheguei à quarta volta. Então, aqui a gente vai fechar esse círculo com ponto baixíssimo. E aqui, a gente vai fazer uma corrente. Pronto. Aqui, a gente vai fazer mais seis correntes. Seis correntes, eu vou pular uma, duas, e prender na terceira. Vou fazer mais seis correntes. E prender na terceira. E vou fazer isso ao redor desse motivo todinho, tá? Seis correntes, pula dois pontos de base, prende com ponto baixo. E vamos ao redor até chegar no final, tá bom? Prontinho. Eu fiz aqui a minha carreira de seis correntes, presa com ponto baixo, pulando dois pontinhos da base. Então, aqui, eu vou prender e fechar com ponto baixíssimo, onde eu iniciei. Vou entrar dentro da argola e fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntinhas. E dentro dessa argola, aliás, de todas as argolas, eu vou fazer oito pontos altos. No caso aqui, as três correntinhas já equivale um ponto alto, então, eu vou fazer mais sete pontos altos, né? No total de oito pontos altos. Em cada argola. Sete e oito. Prontinho. Vem na próxima e prendo com ponto baixo. E continuo fazendo os oito pontos altos em cada argola, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vem na próxima e dou um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Bom, meninas, a gente vai fazer isso ao redor de todo o trabalho. Uma argola com oito pontos, prende com ponto baixo na próxima. Outra com oito pontos, prende com um ponto baixo na próxima. E assim, ao redor de toda a carreira. Bom, terminei mais uma volta. Aqui. E vou prender com ponto baixo onde eu iniciei. Prontinho. Dou uma alongada no fio, porque a partir de agora, a gente vai trabalhar com dois fios. E eu não quero arrematar. Então, o que que eu fiz? Um jeito pra gente trabalhar, pra não ficar arrematando toda hora. Porque é cansativo, é enjoativo, né? Ficar arrematando toda hora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contar. Nesse conjunto aqui de oito pontos altos, eu vou contar um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha. E venho com o fio da cor rosa chá, que foi a que eu escolhi pra esse tapete. E vou introduzir aqui. E vou amarrar. Deslaçadinho, deixa um fio maior pra depois a gente esconder. E... Vou tirar pra trás, né? Pra ficar depois bem bonitinho. Prendo. Vou dar duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui, gente. Onde tá esse intervalo aqui entre as correntinhas da argola que a gente fez e o conjunto de pontos altos que a gente fez aqui. Eu vou introduzir minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto. Pronto. Vou fazer mais duas correntinhas. E vou voltar e vir do outro lado. Ele vai fazer um X. Vou dar mais duas correntinhas. Vou contar um, dois, três, quatro pontos altos. E não vou introduzir aqui, não, gente. É bem no meio mesmo. Pra ele ficar bem visível esse ponto baixo. A gente vai trabalhar assim. Eu vou fazer de novo pra vocês entenderem. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. É... O ponto baixo tá aqui. Eu vou entrar aqui dentro dele, ó. Entre esse intervalo. Entre a argola e o ponto alto desse leque aqui, tá bom? Vou introduzir. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E vou voltar formando um X. Aonde que ele está, ó. Bem aqui, ó. Prontinho. Duas correntinhas. Vou contar um, dois, três, quatro. Bem no meio. Bem aqui dentro, ó. Pra ele ficar bem visível esse ponto baixo, tá bom? Porque se você colocar ele aqui na correntinha de cima, além dele atrapalhar o andamento próximo que a gente vai fazer, ele não vai ficar visível. Então, eu quero ele bem no meio mesmo, pra mostrar bem esse ponto baixo. Tá bom? A gente vai fazer isso ao redor de todo o trabalho. Não corte o fio branco, porque depois a gente vai arrumar um jeito pra continuar fazendo com ele. Ok? Então, eu vou fazer essa carreira aqui e volto com vocês. Prontinho. Terminei mais uma carreira. Vou vir aqui e fechar com ponto baixíssimo, onde eu comecei, né? E vou alongar o fio. Meninas, se vocês quiserem arrematar, cortar, arrematar e fazer a próxima, se tiver com dificuldade, não tem problema. Não vai alterar no trabalho, tá? Eu quis fazer assim, pra não ter esse processo de ficar cortando, arrematando, cortando, arrematando, né? Vai ficar mais fácil. Bom, aqui no fio branco que ficou embaixo, a gente vai fazer duas correntinhas. E vai pegar e colocar ela dentro do X que a gente fez. Aqui dentro. Com ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu vou fazer dez pontos altos. Bom, eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês na próxima etapa. Bom, eu fiz aqui os dez pontos altos, ele fica meio apertadinho, tá, gente? Mas não vamos alterar, porque se você colocar mais corrente, vai ficar muito frouxo aqui esse de baixo, onde que fez o X, tá bom? Então, não altere, não coloque mais correntes aqui dentro, não, fica mesmo meio apertadinho. Aqui sem corrente nenhuma, não faça nenhuma corrente, você vem em cima do ponto baixo da carreira do fio com a outra cor, né? Aqui no meu caso foi o rosa chá, faz um ponto baixo em cima dele e novamente vai direto pro X fazer os dez pontos altos aqui dentro. E assim, ao redor da carreira por inteira, até chegar aqui. Você vai fazendo dentro do X, dez pontos altos, um ponto baixo, dez pontos altos, um ponto baixo, até chegar ao final. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Então, mais uma carreira pronta. É, observe que já vai dando detalhe diferente no trabalho, né? Nossa, ele é um mimo, a coisa mais linda esse detalhe, gente. É, agora vamos passar para o fio rosa chá. Vamos trocar de cor, então, do mesmo jeito que eu falei anterior, você dá uma alongada e deixa o fio, se quiser, né? Se não quiser, pode cortar e arrematar. Aqui, no fio rosado, o que que você vai fazer? Eu alonguei, então agora eu vou diminuir. Vou fazer uma correntinha pra dar altura aqui pra me voltar no trabalho, né? Vou fazer um ponto alto aqui, do mesmo jeito que a gente fez anterior, tá bom? Um ponto alto. Agora, nessa carreira, a gente vai fazer três pontos altos no intervalo desse Xzinho, tá? Desse X. As duas correntinhas continuam a mesma, dos dois lados, mas aqui dentro a gente vai dar três correntinhas, pra dar um espaço maior. Dois, três correntinhas. E volta aqui. Aqui. Pera aí, deixa eu achar aqui, tá escondidinha. Volta aqui e faz mais um ponto alto. Duas correntinhas. E vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou introduzir o fio e fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou no próximo. Faço um ponto alto. E três correntinhas. E volto com ponto alto. Formando um X. Mais duas correntinhas de separar, pra dar um espaço, né? Conto um, dois, três, quatro, cinco. Introduzo a agulha no meio e faço um ponto baixo. Assim a gente vai fazer a carreira inteira até chegar aqui. Ok? Vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, voltei pra fazer uma correção. É, porque eu tinha mudado pra ficar mais bonito. E eu não tinha colocado na cabeça ainda que eu mudei. Então, é, aqui, ó. Nessa próxima carreira, você vai, não introduzir aqui, mas sim aqui. Você vai entrar debaixo dessa argola aqui. Então, quer dizer que isso aqui, ó. Você vai fazer o ponto alto. As três correntes. E vai introduzir, não aqui, mas aqui. Bom? Desculpe, meninas, mas é porque eu tinha mudado no outro tapete. E eu tinha me esquecido que eu tinha mudado. Agora que eu fui olhar e tinha cometido esse erro, tá bom? Mas o resto é tudo igual. Você vai dar a volta e chegar até aqui. Aí a gente volta. Prontinho. Terminei minha carreira. Então, agora aqui eu vou dar duas correntinhas, né? E colocar o fio aqui e dar um ponto baixíssimo. Dê uma alongada pra trabalhar com o próximo fio. Então, vou explicar a vocês pra gente dar uma adiantada boa aqui. Ficamos assim, né? Com os aumentos na parte branca. Com oito, dez. O próximo, doze. E o último, quatorze. É nesse tamanho que eu fiz. Eu cheguei até o quatorze, que foi quatro partes desse motivo aqui branco. No rosa, o próximo que eu vou fazer no rosa, eu vou fazer três, três e três. Tá bom? Na parte onde que eu vou fazer o quatorze. Vou fazer três, três e três correntes de separação. Se você quiser aumentar, na parte branca, você sempre vai aumentar par. Tá bom? Pode fazer o aumento do tamanho que você quiser, essa parte. Lembrando que o aumento modifica o modelo. Porque quando você terminar fazer um tapete grande, esse leque aqui vai tá enorme. Vamos supor que você vai terminar com vinte. Ele vai tá o dobro, né? Desse daqui, que é com dez. Mas, vai ficar bonito do mesmo jeito. Vai sair um novo modelo. É... E eu vou terminar essa parte aqui. E vou encerrar esse vídeo também por aqui. No próximo, a gente vai terminar com esse motivo aqui. E vai dar andamento para o caminho pra fazer os rococós. Ah, uma coisa muito importante. Como eu vou parar o vídeo por aqui, na última parte que você... O tamanho que você quiser fazer, essa parte aqui, eu vou fazer quatro. Vou fazer... Eu fiz o oito, dez, vou fazer o doze e é o próximo quatorze. Vou parar por aqui. Quando você terminar de fazer esse motivo aqui no quatorze, se você for fazer do mesmo tamanho que o meu, não faça esse aqui. Espera eu voltar com o próximo vídeo, que a gente vai modificar essa parte aqui também, tá bom? Vai aumentar bastante, tá bom? Então, ficamos aqui, meninas. Vou deixar na descrição do vídeo o link da minha página, do meu grupo. Também, aonde você encontra esses fios maravilhosos. Vou deixar tudo aqui embaixo. E peço que compartilhem o vídeo, pra que mais pessoas possam fazer essa belezura, né? Porque esse modelo é bonito, né? Foi porque eu fiz, não. É bonito mesmo. O rococó, gente, ele é bonito em qualquer tapete. O que modifica, o que deixa o tapete bonito é essas florzinhas. Essas florzinhas são bem chamativas, né? Então, tá bom. Vamos ficar por aqui e no próximo vídeo a gente termina o nosso tapete, ok? Beijos, curte aí. E até a próxima aula.